Gostou desse tipo de conteúdo, aproveite, clique no botãozinho aí escrito inscreva-se e acione também o sino das notificações porque assim toda vez que a gente postar um vídeo novo você receberá notificação na mesma hora aí no seu aparelho eu concordo com tudo que o deputado falou, eu acho que a gente vive já esse estado, não é desse ano né, não começou esse ano começou há alguns anos atrás quando a gente estava ali no meio daquele buco-buco de 2020 aí depois veio querer obrigar as pessoas a isso e obrigar as pessoas a ficar em casa aí as pessoas não podiam ir na farmácia comprar aquele remédio porque não tinha comprovação peraí, ninguém nunca foi obrigado, vê se agora alguém não pode ir lá comprar, vê se é proibido ir lá comprar agora não é gente, era porque, porque alguém da direita falou né, alguém da direita falou, ó tal remédio aqui tá funcionando eles não deixavam, sempre fazendo algo contra né, e o camaradinha lá, ia lá e barrava tudo tudo que ele falava é lei e até hoje é, então isso não começou hoje, começou lá e o ex-presidente deixou que chegasse né, nesse ponto ele é, por mais que tentou lutar, por mais que tentou alguma coisa, ele teve uma parcela de culpa nisso né e você não deve ficar cutucando a onça com o varacuta e amedrontando ela né gente ou você conversa, amansa, fica os dois parceiros aí, difícil né, ou você não cutuca ela com o varacuta você vai lá e faz o que tem que ser feito né, se não dá nisso que deu aí, eles aceleraram o processo desse regime que a gente está vivendo, não tenha dúvida que está vivendo até porque tem que estar falando em códigos né tem que falar em códigos, porque tem palavras que não pode ser dita e não é palavras que é pesada, que não pode, que isso né é porque tem um cara lá que não deixa, simplesmente isso é porque tem um cara lá que está vivendo e não tem que ser feito né, então eu acho que é um cara lá para você para mim, é porque tem que ser feito né, que tem que ser feito né, que tem que ser feito né, que tem que ser feito